E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te mostrar 7 funções, 7 ajustes do iOS 17.2 que você precisa desativar agora no iPhone Inclusive tem uma função que pode estar ativa aí por padrão, fazendo você gastar mais 4G, mais dados móveis do que o necessário Então sem mais enrolação, vamos embora lá pra tela do celular pra te mostrar que funções são essas que você tem que desativar aí agora Pois muito que bem, a primeira função que você tem que desativar aí agora no iOS 17.2 é essa aqui Você vai abrir os ajustes, você vai vir na aba geral, em seguida você vai vir em airdrop E aqui nós temos essa função chamada usar dados celulares fora de alcance, o que ela faz? E eu sei lá porra O airdrop, a transferência de mídias e arquivos entre um iDevice e outro, usa o Wi-Fi e o Bluetooth pra fazer a transferência desses arquivos E no iOS 17.2 nós temos a opção de usar dados celulares pra fazer essa transferência Mas se você tem poucos dados móveis, se você tem pouco 4G, é bom você desativar essa função aqui Porque aí você não vai permitir que o airdrop utilize os seus dados móveis pra fazer a transferência de arquivos Quando você precisar utilizar o airdrop pra fazer a transferência aí de arquivos mídias pra outro iPhone ou pra outro iDevice A segunda coisa que você vai desativar está aqui em privacidade e segurança Você vai clicar nesse ícone da mãozinha Você vai rolar a tela até o final e você vai ver aqui a opção de análise e melhorias Você vai clicar, você vai rolar até o final e você vai ver então essa nova opção aqui chamada melhorar precisão da localização O que essa função faz aqui? Segundo a Apple, o iPhone vai conseguir precisar melhor características físicas ao seu redor Sobre tamanho de terreno, de prédios, enfim, é uma função utilizada pra melhorar a questão da localização Pra fazer isso, ele diz aqui, vai precisar analisar os arredores Mas a gente já tem funções no iPhone que fazem a questão da localização pra utilizar em aplicativos Como os aplicativos de comida, os aplicativos de transporte e por aí vai Então você pode sim desativar essa opção aqui se você não quer que a precisão da localização no seu iPhone seja ativada E assim você pode até economizar um pouco mais de bateria Por falar em bateria, aqui no canal a gente tem sim um vídeo ensinando você como economizar bateria no iPhone Se você quiser assistir, eu vou deixar o link nos cards e também na descrição pra facilitar depois desse vídeo aqui Você já vai assistir ele Ainda aqui em privacidade e segurança, você vai rolar aqui até o final E você vai ver essa opção aqui chamada sugestões para escrever no diário Quando você clica nela, você vai ver que nós temos aqui essa opção Que o iPhone sugere coisas, atividades que você fez com o seu iPhone Pra você poder escrever no aplicativo diário, né? Que é o aplicativo Journal que veio aí com o iOS 17.2 Quando você vai escrever, ele te dá aqui, ó, algumas sugestões de atividades que você fez com o iPhone E também das suas atividades recentes de localização e por aí vai E aí aqui nos ajustes, você pode simplesmente desativar as sugestões do diário Para que ele não fique analisando as atividades que você faz no iPhone Caso você, por exemplo, não queira incluir isso no diário, né? E, sei lá, vai que alguém tenha acesso aqui às suas informações e consiga ver atividades recentes que você fez no iPhone E você quer um pouco mais de privacidade, então você pode desativar aqui todas as sugestões dentro do diário Se esse vídeo tá sendo útil pra você, por favor, deixa um like aí, deixa um joinha aí embaixo desse vídeo Que é muito importante pro nosso vídeo continuar crescendo, alcançar mais gente A gente tá quase perto aí dos 100 mil inscritos A gente tá nos 70, falta um pouquinho, eu sei que falta ainda um pouquinho Mas, com a sua ajuda, a gente pode chegar lá Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve porque toda semana a gente tem os melhores vídeos sobre iOS e sobre Apple por aqui, tá? Ainda voltando aqui nas sugestões para escrever no diário Nós temos essa opção aqui chamada Pessoas por Perto Preferir sugestões com outras pessoas Então, essas duas sugestões aqui podem fazer com que atividades que você faz no iPhone Perto de outras pessoas que também utilizam o diário Fique invisível, né? Fique aí visível para outras pessoas Seus contatos, né? Ou grupos grandes como ele inclui aqui Então, você pode desativar aqui caso você não queira que pessoas por perto Essa função aqui de visibilidade de atividades recentes com amigos e contatos no iPhone Esteja disponível dentro do app diário Outra coisa que você pode fazer no diário aqui no iPhone Você vem aqui nas opções dele nos ajustes Você vai procurar pelo diário Você vai rolar aqui até o final e você vai ver essa opção Mídia, salvar no app fotos Ou seja, todas as fotos que você tirar aqui dentro do diário Ficarão salvas também na galeria do seu iPhone Então, se você abrir a câmera aqui dentro do diário Se você fizer algum registro, ele vai ficar salvo também na galeria de fotos Então, você pode desativar essa opção aqui para não salvar as mídias do diário na sua galeria Elas vão ficar apenas dentro do app Outra coisa também é que você pode vir aqui nessa opção bloquear diário e utilizar o Face ID para bloquear o acesso ao seu diário Vocês viram aqui que várias vezes eu abri o meu com o Face ID e você pode então utilizar aqui a opção de Face ID Que o seu diário e as suas informações fiquem restritas somente a você aqui dentro do seu iPhone Pode até mudar aqui a opção de exigir código, né? Após um minuto, após cinco minutos ou imediatamente toda vez que você abrir aqui o aplicativo Ele vai solicitar então o seu Face ID para poder abrir o app Outra coisa que você pode fazer é clicar no primeiro link que está na descrição aqui desse vídeo E se inscrever gratuitamente na nossa newsletter Toda sexta, às nove da manhã, você recebe no seu e-mail um resumo do que foi notícia no mundo Apple e iOS Você recebe um e-mail igual esse daqui, com todas as novidades do mundinho Apple Em uma curadoria feita especialmente por mim Então, clica no link aí da descrição na nossa newsletter Se inscreve porque é grátis Outra coisa que você pode desativar aqui no iOS 17.2 é o seguinte Você vai clicar na sua foto aqui no seu ID Apple Em seguida você vai clicar aqui em iCloud Depois você vai ver a opção aqui, ó Apps que usam iCloud Você vai clicar em mostrar tudo Você vai ver então essa nova opção aqui, ó Mensagens no iCloud Você vai clicar e você pode então ativar aqui As mensagens de SMS estarem salvas no seu backup do iCloud Eu sei que aqui no Brasil a gente não utiliza muito SMS para conversar Mas existem mensagens importantes como de banco, senhas e por aí vai Então você pode deixar elas salvas na sua nuvem Para caso você restaurar o seu iPhone Elas estarão lá salvas na nuvem para você acessar Outra coisa que você pode ativar aí está no aplicativo de livros Abre os ajustes e procura pelo app Livros, aqui o Books Em seguida você vai rolar a tela aqui E vai ver essa opção Inverter imagens automaticamente, ó Em temas escuros, ajuste imagens em preto e branco para melhorar o contraste Você pode desativar essa opção aqui para que se você está lendo alguma coisa no modo escuro As imagens do livro não se invertam automaticamente aí Isso pode até dificultar o seu entendimento ou a leitura daquilo que você está fazendo Então você pode desativar essa opção aqui de inverter imagens automaticamente Quando você estiver lendo dentro do aplicativo de livros Uma coisa que o iOS 17.2 trouxe de novo Foi as músicas favoritas Aqui dentro do aplicativo, tá Quando você abre uma música você pode favoritar ela dando uma estrelinha E ela já vai aparecer aqui direto na sua playlist de músicas favoritas Mas você pode simplesmente favoritar as músicas E não querer que elas estejam automaticamente dentro da sua playlist Então você pode fazer o seguinte Você vai abrir os ajustes e vai procurar pelo Apple Music Pelo aplicativo de música E aí você vai ver então aqui essa opção, ó Biblioteca, adicionar músicas favoritas Você pode desativar essa opção aqui Para que caso você dê um like aqui numa música favorita Uma música com uma estrelinha Ela não apareça automaticamente aqui dentro da sua playlist, tá E aí toda vez que você der like aqui numa música Ela não vai aparecer automaticamente dentro das suas músicas favoritas Agora na tela está passando mais um vídeo legal Sobre funções, sobre ajustes no iOS Se fosse você, clicava no card aí agora Porque esse vídeo está terminando Mas eu te espero no próximo Vou ficando por aqui Bem bonitos é isso Até o próximo vídeo e valeu!